...experiência e vamos ver se ele briga com essa medalha hoje. Encompanhamos o Filipe Polaco na sua apresentação no solo masculino. Flávia Saraiva na sua apresentação, solo feminino. A posição destaquiva no incluso Beethoven. Continua no solo. Agora nos Region 1, Luís da свою apresentação, tudo e tudo e tudo. Acabamos que estalline com a estiver 128 com o ordem da sua apresentação, e é só empregada no estilo Patrick Cung protesto Bom Dia Ruben ...experiência e diferenteます queеждou foi uma blessed atirada hoje... ...que de plano pessoal são embutado hoje e onde fechamos a cada um como esta cirulo. E aí, terminada a apresentação da Flávia Saraiva, que é da cidade de Três Rios, no interior do estado do Rio de Janeiro. Terminando a sua apresentação e a Flávia Saraiva. Três Rios, que exatamente tem sido a casa da seleção brasileira, a seleção feminina, tem treinado lá. Já que o velódromo foi demolido, a seleção ficou sem local de treinamento. Então, a Giorgette Vidor...